Agora, nós vamos pra onde? Opa! Vamos até o litoral com o Lucas Rocha. É, vamos pra praia de Caiobá, em Matinhos, e vamos conversar com o Lucas Rocha. Lucas, boa tarde. Como está o clima aí? Boa tarde, índio, meus amigos de Maringá. Sejam muito bem-vindos aqui às areias de Caiobá. O clima tá ótimo, sol. Fez sol ontem, fez sol hoje. A previsão é de sol pro resto da semana. 28 graus a temperatura aqui nas areias de Caiobá. E o povo, que não é trabalhador igual eu e você, né, índio? O povo mais folgadão, olha só, tá aí, curtindo a praia. Nós estamos tendo que trabalhar, né? Eu, pelo menos, tô na beira da praia. Você tá aí no ar-condicionado do estúdio, né? Que eu sei que você tá folgadão aí. E esse povo tá com a brisa do mar, uma delícia de brisa. E quando o sol tá pindo assim, bate aquela fome do horário do almoço, aí vem as opções dos carrinhos de praia. Vamos lá, estilo jogador, é, narrador de futebol, hein, Dio? Batata frita, frango a passarinho, peixe frito, camarão frito, espeto de camarão, queijo, carne, pizza, frango, camarão. Dá até pra perder o fôlego e não é a única opção. Olha só o tanto de barraquinhas que tem aqui em frente. E aí o povo come mesmo. Come, só não pode nadar depois, senão dá congestão. Olha aqui, esse povo aqui emprestou o guarda-sol do Espaço Mais Verão Rede Massa. E ela tá comendo milho e eu tenho um desafio. Quero ver você falar sem cuspir milho. Qual que é o seu nome? Soledad. Soledad. E de onde eres? De Paraguai. De Paraguai. Ai, não cuspiu, você tá bem, você tá... Sim, muito rico. Muito rico, tá bom? Tá gostoso? Está bueno. Bueno, bueno. E de que cidade são? Assunción. Assunción, em Paraguai. É muito longe, né? Quanto tempo de viaje? 10, 12 horas. 10, 12 horas? Mas vale a pena. Sim. É muito rico aqui, sim? Muito rico, tranquilo. Bueníssimo, né? E boa atenção. Muito obrigado, muito obrigado. No fim ela ainda soltou um milhozinho ali, não tem problema, porque aqui é assim, nós estamos do lado do povo e nas areias de Caiobá você é muito mais do que bem-vindo pra vir pra cá também, viu índio? E esse povo lindo de Maringá aí, ó, a viagem não é tão longa, a dela durou 12 horas, rapaz. Um abraço, Lucas, a nossa viagem é mais curta, hein? 6 horas no máximo, nós estamos indo aí. Um abraço a você, o Alex Magos que tá com você, é isso? Manda um abraço pra ele também, viu? Tchau. 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 Tchau.